Na Schumann é agora ou nunca! Preços absurdamente baixos! Refrigerador duas portas com Cycle Defrost, só 149 mensais, acredita? Sala completa! Aqui tá só 299 mensais! Notebook Dual Core com 4 GB de memória, apenas 89 mensais! E aproveite também o Festival de Lavadoras, o único que te dá um ano de sabão em pó grátis e ainda faz o melhor preço! Schumann é pra levar agora ou nunca!